Quem me conhece e me acompanha durante a minha vida política sabe que eu nunca me meti em negociatas. Eu já fui eleito quatro vezes vereador, quatro vezes deputado estadual e tenho o maior orgulho e honra de dizer que eu nunca comprei um voto na minha vida. O meu compromisso com a transparência e com a ética é um compromisso com quem vota em mim, em quem me escolhe para ser o seu representante. E são essas pessoas que comigo constroem a maneira de fazer política, porque a maneira que eu faço política não é um ato isolado, é uma construção coletiva que são os melhores testemunhos, testemunhas da forma que eu encaro a política, que eu encaro a vida, que eu encaro o compromisso público. Nós vivemos um tempo perigoso, que é o tempo das delações e a sociedade precisa acompanhar isso com muito cuidado. Eu sempre digo, quem estiver sendo acusado, que se apresente às provas contra ele e contra ela e haja um julgamento justo e quem for culpado que pague ao final desse julgamento. Mas, cá para nós, eu sou muito desconfiado da partidarização e da parcialidade da justiça do Brasil, viu? Por isso que eu tenho muito cuidado quando eu vejo delatores, delatoras sendo alçados a heróis nacionais. Independente de onde isso vai parar, eu acho que a sociedade não pode ficar desanimada ou negar a política, porque um subproduto desse clima é a negação da política. Isso é muito ruim para a democracia. Eu acho que as pessoas devem aproveitar esses momentos para fazer comparações e escolher os seus representantes, as suas representantes com outros critérios. Ou seja, escolher quem o representa e quem a representa no parlamento, no governo, de acordo com aquilo que ela pensa sobre a sociedade e que ela deseja para o seu representante. Então é isso. Em vez de cair num desânimo e dizer que todo mundo é igual, é separar o joio do trigo. Mineiro. Mandato de responsa.